Amigo aqui no estúdio, candidato a deputado federal, Rodrigo Tavares, PRTB. Boa noite. É isso aí, Pedro. Boa noite. Satisfação retornar a essa bancada maravilhosa em que já tive em outras oportunidades. Boa noite a Carla, ao Rafa, ao Guto, que estava aqui também. Ao Virgílio, que deve estar... Está trabalhando. Está trabalhando e nos ouve. E a todo o público, né? A audiência rotativa do programa. O Virgílio é um cara tão inteligente, que consegue arrumar emprego no mesmo horário do outro trabalho. Ô, louco, essa daí depois tem que ensinar pra gente. Ô, Rodrigo, na eleição passada você foi candidato a governador, agora é deputado federal. Por quê? É isso aí, Pedro. Olha, naquela oportunidade nós fizemos uma coligação em que o PRTB, ele indicou o general Mourão, a vice-presidência da República, na chapa, compondo com o PSL. E aqui no estado de São Paulo eu vinha já com uma pré-campanha e o PSL, então, não tinha candidatura própria. E resolveu abarcar a minha candidatura. Então, foram 649 mil votos, foi uma oportunidade muito importante de estar nos grandes veículos de comunicação, estar aí participando dos debates. Isso foi uma experiência pessoal muito importante, foi uma quantidade de votos que, realmente, se nós lembrarmos daquela eleição, entre o primeiro e o segundo turno, Paulo Skaff não foi por conta de 30, 40, 50 mil votos, não muito mais que isso. E no segundo turno, Márcio e João Dória também uma diferença muito pouca. Então, foram mais ou menos 4,5% dos votos, foi uma votação muito importante. Paulo Skaff é candidato nessas eleições? Não, acho que ele ficou ali... Ele é filiado, acredito que é o PSD, ficou esperando uma possibilidade de vir ao Senado, mas acabou que não aconteceu. E, assim, é um quadro importante que ficou de fora, né? E lançaram o Mar Ponte 22, né? Para vir concorrer ao Senado. E o nosso partido, que é o PRTB, lançou a doutora Genaína Pascoal, que vem também... Ao Senado. Ao Senado, né? Juntamente aí com o próprio Márcio. Isso não divide o eleitorado bolsonarista, não? Divide, divide, Pedro. E a gente até, em um momento pretérito, estudava bastante, conversávamos bastante com o governador Tarcísio sobre essa questão, né? A doutora Genaína já vinha numa candidatura lançada, vinha pontuando naquele momento, e nós tentamos fazer um acordo para que lançássemos um nome só, sob pena de fortalecermos um nome do campo oposto, que foi justamente o que parece ter acontecido nesse momento. A candidatura dela, com o lançamento da candidatura do Márcio Pontes, deu uma refreada inicialmente, agora voltou a tomar força, mas o fato é que o candidato Márcio França ao Senado vem pontiando desde o início do processo. A gente espera que ainda possa alcançar, mas é uma eleição de turno único, né? Então a gente sabe que as dificuldades realmente existem. Bom, e como é que você está vendo a eleição, principalmente como candidato? Olha, Pedro, eu vim de duas eleições majoritárias, né? E essa é a minha primeira eleição proporcional, e é muito diferente. É muito diferente, a mobilização que se tem é diferente, as estratégias são bem diferentes. Então, para mim, está sendo um grande aprendizado. Eu inicialmente pensei e comecei a construir muitas, muitas, não, algumas, né? Coligações, foram 12 ou 13 coligações, coligações, não, desculpa. Foram 12 ou 13 dobradas fora aqui do município, perdão. E trabalhei nesse sentido. Agora, num segundo momento, a gente fortaleceu esses laços, fez visitas aos municípios, né? Dessas dobradas. E agora, que é o terceiro momento, a gente espera poder capitanear o retorno desse investimento de tempo, desse investimento realmente de estar junto com essas dobradas. Porque aqui na cidade, você bem sabe, nós temos uma pulverização de candidatos, então eu imagino que aquele que queira ser eleito, precisa procurar dobradas fora, precisa obter votos fora daqui, até porque os de fora também obtêm votos aqui na cidade em grande escala. E o fundo partidário, você está te ajudando? Em nada. Nada? Em nada. Em nada. O PRTB, ele não tem fundo partidário, ele tem FEFEC, que é o Fundo Especial de Financiamento de Campanha. E para o estado de São Paulo foram 600 e poucos mil reais. Foi dividido, mais ou menos, igualmente para todos e a minha parte eu abri mão. E como é que faz de campanha sem dinheiro? Com muita sola de sapato, saliva, ela se aproxima muito nesse campo, Pedro, de uma campanha municipal. Então é ali, pelo menos a minha forma de fazer, como eu estou fazendo. É muito no tete a tete, é no corpo a corpo, é falando com as pessoas, pegando na mão, distribuindo o meu santinho. E, é claro, eu imagino que parte desse eleitorado que tenha votado em mim para prefeito, foram aproximadamente 25 mil votos, e uma parte desse eleitorado que votou nas eleições de 2018 também possa ser movido para que vote novamente essa expectativa. E na TV você está aparecendo? O PRTB não tem tempo de TV, Pedro. Não tem tempo. Então a situação não é favorável, né? Não é favorável, mas é uma grande experiência, sabia, Pedro? Porque a eleição, assim, tem várias formas de se fazer eleição. Tem a eleição do Chaveirinho. O Chaveirinho é aquele que fica ao lado do majoritário o tempo inteiro. Ele cola ali, é o papagaio de pirata. Papagaio de pirata. Tem a eleição do sujeito que é só da internet, né? E isso são características, não quer dizer que sejam melhores ou não. Então, por exemplo, tem o candidato Lucas, o Lucas Sanches, ele é um cara basicamente de internet e tal. De redes sociais, né? De redes sociais, vereador, então isso é legal. Tem outros que são mais de campo, por exemplo, eu posso citar do nosso partido mesmo aqui no município, que é o vereador Wellington Bezerra, é o Cícero Mossoró. O Wellington é mais de igreja, né? É mais de igreja, mas ele é do corpo a corpo. Ele não é necessariamente um cara de redes sociais, né? Não. Ele tem um nicho específico, mas ele é ali, eu vejo ele todo dia ali. Temos a doutora Eliana Galvão, que ela fala com outro tipo de público, a Cris Novak, o D'Agostino, o Fabiano Carvalho. Então, são nomes aqui da cidade que o PRTB lançou e que acredita que possa ter, que eles tenham votação expressiva, né? Eu vejo o trabalho deles, muito hoje mesmo, estava conversando com o Mossoró, que estava lá trabalhando, arregaçando as mangas, trabalhando. Então, eu acredito que são características de campanha minha, mas nesse estilo aqui do tete-a-tete, do pegar na mão e vamos que vamos. Bom, você era um crítico do prefeito Guti na eleição. Como é que está agora a tua relação com o prefeito? Olha, Pedro, no momento da eleição nós somos adversários, né? Eu fiz as críticas que achei cabíveis à administração, nunca a pessoa, mas à administração como um todo. E eu vejo que as pessoas fizeram a sua opção. Eu, claro, eu observo, como observador, eu vejo que tem coisas que eu faria, coisas que eu não faria, coisas que talvez tenham uma repercussão muito mais negativa do que positiva, né? Na vida das pessoas, mas eu não levo essa questão da eleição para a vida. Eu não tenho mandato, Pedro. Eu vejo muitas pessoas que, de repente, mesmo com mandato, é difícil você... Por exemplo, vou dar um exemplo, a questão da Proguaru. Eu também achava que não deveria fechar. Eu vi tantas pessoas com mandato que bateram. E o que acabou acontecendo? De fato, fechou. Outras, a mobilização é capaz de fazer alguma alteração, né? Juntamente com questões jurídicas que a gente não pode esquecer. Por exemplo, a taxa do lixo. Gerou uma mobilização que gerou, que geraram ações judiciais que culminaram com a revogação, né? Então, de minha parte, fui adversário, a população escolheu. Procuro... Bom, só a correção. Não foi ação judicial, não. O Nakashima conseguiu uma liminar que impediu um tempo. Mas a pressão popular foi tão forte que o prefeito Guti resolveu, afinar, né? Desistiu da taxa do lixo. É, não, que a soma, né? Então, por exemplo, teve essa questão do Márcio. Acho que até o Lucas entrou, outras pessoas entraram, né? Quem conseguiu eliminar foi o Márcio. Foi o Márcio, né? Juntando com a pressão popular e isso fez com que... Sim, o vereador Edmilson apresentou um projeto visando extinguir, né? Visando extinguir. É, no fim. Agora, até agora, ninguém falou nada de devolução de dinheiro, né? Tá caindo no esquecimento. Tá caindo no esquecimento. Eu tive a oportunidade, até naqueles momentos que antecederam, até conversei com o secretário americano, até com o prefeito Guti, né? Porque eu imaginei que, de repente, não era o melhor caminho. Falei, olha, não é melhor, de repente, pensar. E eles falavam sobre a obrigatoriedade que o governo federal impunha e que, de fato, não existia essa obrigatoriedade, né? A luz da legislação. Mas, enfim, foi uma opção administrativa e a população, enfim, fez a sua escolha. Pedro, você quando perde a eleição, que foi o meu caso, ficar de fora só apedrejando sem ter o que fazer é muito difícil, porque daí a pessoa, você faz, mobiliza, a pessoa chega e pergunta pra você, tá bom, Rodrigo, mas o que você pode fazer, além de gritar e além de falar? Aí muito pouco se pode fazer, de fato. Então, foram críticas que eu teci, que, na meu ver, merecidas naquele momento, mas que também não vou passar quatro anos ali martelando coisas, né? Até, desculpa, até fazer o análogo com o termo como nosso presidente da Câmara, mas martelando coisas que não vão, de fato, mudar pela minha própria vontade. Você tinha uma pergunta sobre chuva aí? Pois é, Pedro. Vinha pra cá hoje, né? E peguei um trânsito lascado, até peço desculpa pra produção aqui. E até, como a eleição tá muito parelha, a eleição nacional, né? Comentava com você, pô, será que algum dia... Porque eu fico pensando sobre a questão da desmobilização das pessoas a irem votar, né? Aí eu perguntei pra você, pô, Gabriel, será que isso já aconteceu alguma vez, de ter alguma chuva, alguma coisa, e o pessoal não ir votar e o adversário levar vantagem nisso? Então, em 1996, Pascoal tomeu 15 dias antes da eleição, o Ibope deu, Pascoal tomeu com 60% das intenções de voto, 15 dias antes. Aí, bom, aí veio uma onda, né, Fetales? E o que aconteceu? No dia da chuva, aquela eleição naquela época era 15 de novembro. Caiu um pé d'água aí no Barulhos, daquele, de inundar a cidade. E muita gente não conseguiu votar e muita gente que votou, votou com raiva, porque a sua rua estava lagada, a sua casa estava lagada, então influencia muito. Eu me lembro que, eu acho que o Martinho Risso, meu colega jornalista, pode até me lembrar, acho que foi 15 dias antes, o Ibope deu 60% para o Pascoal tomeu. O que aconteceu, né, Fetales, foi para o segundo turno e aí virou, virou com 75%. É, até, se eu não me engano, até, não sei se foi nesse ano, você é um professor da área, mas tinha aquele, aquela música, vira, 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 tá na hora da virada, né, Fetales para prefeito, para Guarulhos, não ficar parada. Era uma música estilo português, né? Isso, era tipo, eu ouvi, né, eu era menor, mas eu lembro. Bem lembrado, você lembra disso? Lembro, lembro. É isso aí. Obrigado, Rodrigo. Olha, eu que agradeço, Pedro, vou agora para o meu espaço Maguila, né, para mandar os abraços aqui para o pessoal que nos assiste, né. Então, um abraço para os nossos candidatos PRTB aqui em Guarulhos, que é a doutora Eliana Galvão, a nossa querida Cris Novak, o Dagostino, Cícero Mossoró, Fabiano Carvalho, né, e o nosso vereador, o Ayrton Bezerra. Um abraço para todos aqueles que vêm nos acompanhando nas redes sociais e muito obrigado a você, a produção do programa, mais uma vez pelo convite. Obrigado. Produção, rápido intervalo. Obrigado. 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 Obrigado.